Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação aqui da Universidade de Caxias do Sul. Quem está aqui do meu lado para dar outras informações sobre isso é a coordenadora da pós-graduação, Juliana. Prof, como funcionam as inscrições para os cursos? Bom, a Universidade de Caxias do Sul tem, neste ano de 2015, uma oferta bem mais ampla de cursos de pós-graduação Lato Senso. Temos no site, com inscrições abertas, mais de 30 cursos e estamos oferecendo algumas novidades, alguns cursos que estão sendo lançados pela instituição neste semestre. As inscrições funcionam da seguinte forma, através do site o aluno acessa o nosso site e através dos links dos cursos ele faz a inscrição para a posterior efetivação da matrícula, com entrega dos documentos e pagamento da taxa de inscrição. Neste semestre, então, nós temos a oferta de alguns cursos bastante inovadores, como a Educação Bilingue para Surdos, a MBA em Gestão de Eventos em Bento Gonçalves, Negócios Imobiliários em Farroupilha. Temos também um curso de criatividade, desenvolvimento de portfólio na cidade universitária. Então, são diversas ofertas que têm, assim, como foco a inovação. E o aluno da UCS, prof, que já cursou a graduação, ele tem desconto na pós? Tem. Todos os egressos de graduação da Universidade Caxias do Sul, tem 10% de desconto, então, no seu curso de pós-graduação. Tá certo, então. Muito obrigada, prof. Para outras informações, entre em contato pelo telefone 3218-2800 ou acesse o site ux.br. Música